E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Diego Poncel para mais uma aula de ZBrush. E hoje eu vou mostrar um recurso bem interessante que veio na versão 2020, que serve como uma espécie de borracha para a gente apagar detalhes específicos. Então, eu estou aqui com o modelo que eu fiz no meu curso Workflow ZBrush Blender Cycles, que inclusive está com inscrições abertas até domingo, dia 15. Então, quem quiser, é só clicar no card que está aparecendo em cima. E lembrando que até dia 15 é somente para adquirir o curso. Depois é seu para sempre, o acesso é vitalício. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer algum detalhe nele aqui. Vou pegar aqui Lightbox. Vou pegar um dos brushes que eu ensino configurar no curso. Esse daqui de micro-orrugas, para a gente fazer detalhes de alta frequência. E vou passar aqui no modelo. Então, beleza. Passei aqui. Mas aí eu quero apagar parte desse detalhe. Ou até mesmo o detalhe inteiro. Se a gente passar aqui, segurar o Shift para dar o Smooth, ele acaba apagando mais do que os últimos detalhes que a gente colocou. Então, não é uma boa ideia usar o Smooth para isso. Mas agora, com a adição do History Recall, a gente pode fazer isso. A gente já fez o detalhe e quer apagar somente ele. A gente pode vir aqui na barra de desfazer. A gente vai onde não tinha o detalhe. Segura o Ctrl, clica. Gravou. E agora a gente volta para onde a gente estava. Vamos selecionar aqui o History Recall e passa ele. E ele projeta o que tinha naquele que a gente gravou ali agora com o Ctrl. Então, isso daqui funciona. É muito bom para quando a gente precisar apagar detalhes que a gente criou. A gente já tinha como fazer isso antes com o MorphTarget, que é a técnica que eu ensino no curso. A gente está aqui. A gente vem aqui em MorphTarget. Eu vou deletar esse e vou gravar de novo. Então, a gente gravou exatamente a posição desses vértices aqui. Se a gente pegar agora o Brush e passar aqui, criar os detalhes, e pegar o Brush Morph, ele consegue apagar esses detalhes. Ele coloca os vértices naquela posição que a gente tinha quando gravou aqui o MorphTarget. Beleza. A diferença de um e de outro é que o MorphTarget a gente tem que gravar antes. E o History Recall, não. Se você esquecer de gravar o Story MT, é só voltar onde não tinha um detalhe, segurar o Ctrl e gravar. voltar e passar o History Recall. Então, não tem a necessidade de ficar gravando antes, assim como o MorphTarget tem. Outra vantagem do History Recall é que ele funciona com níveis de subdivisão diferentes. Então, se a gente pegar esse modelo e subdividir aqui em Geometry, aquele ponto que a gente gravou vai continuar funcionando. O MorphTarget não consegue fazer isso. Se a gente vai usar ele, tem que ser no nível de subdivisão que a gente está. Se a gente passar para outro, a gente tem que gravar outro. Então, o History Recall tem essa vantagem. Porém, ele tem uma desvantagem que o MorphTarget não tem. Se a gente pegar aqui o History Recall e passar em áreas que estiver inclinada para a câmera, ele vai projetar dessa forma, porque ele projeta por profundidade. Então, ele acaba empurrando os vértices que estão muito nas laterais e acaba criando isso. Já o MorphTarget não tem esse problema, porque ele coloca os vértices onde estava quando ele foi gravado. Então, a ideia é a seguinte. A gente usa os dois recursos. No caso do History Recall, é quando a gente esquecer de gravar o StoryMT, a gente tem a possibilidade de voltar aqui na barra de desfazer e usar ele para poder apagar detalhes que a gente não queira. Mas, ainda assim, a melhor maneira de conseguir apagar os detalhes é com o MorphTarget. Então, é legal saber o uso dos dois, as vantagens e desvantagens, porque aí a gente tem uma grande flexibilidade na criação dos vários tipos de detalhes que o modelo deve ter. Beleza? Bom, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, que seja bastante útil. Só lembrando mais uma vez, inscrições para o curso, onde eu mostro fazendo esse modelo aqui na prática e depois fazendo todo o processo de iluminação, de materiais, de render e pós-produção no Blender, como vocês estão vendo aí a imagem final, para já colocar direto no portfólio, até domingo, dia 15, as inscrições. Depois de inscrito, o curso é seu para sempre. Beleza? Então, é isso. Um forte abraço e até a próxima aula.